Pessoal, a situação do Grêmio não é boa no Campeonato Brasileiro. Dois jogos, duas derrotas. O presidente Romildo Bolzã está acelerando a busca por um meia de ligação. Comprovadamente, o Grêmio não tem um jogador ao estilo Maestro Douglas, por exemplo. E tem três nomes. São três nomes, eu estou buscando descobrir quais são esses jogadores que o presidente busca a contratação. Um deles virá, um deles chegará, vestirá o manto sagrado tricolor e será titular. Então, o presidente que tem uma viagem no meio da semana para o Rio de Janeiro, tem alguns compromissos a serem resolvidos e vai tratar disso. Vai tratar de buscar um meia. O Grêmio já sabe que precisa um jogador. Douglas Costa vai estrear brevemente, mas vai jogar pelos lados. Ele de um lado, Ferreirinha de outro. Precisa um meia. Dois volantes o Grêmio tem. Tem um oito, precisa o dez. O dez que é, de fato, do Douglas Costa nas costas, mas de direito precisa o dez pifador. E isso, Romildo Bolzano está tratando e não deixará de buscar um minuto sequer a contratação desse jogador. O Grêmio já sabe que o problema é a falta de um pifador para os seus atacantes. Tá certo, pessoal? Tamo junto e não se briga com a notícia.